O youtuber simula roubo com fuzil, mobiliza até helicóptero e acaba preso. Balneário Camboriú, Santa Catarina ou Folha Prez. O youtuber Jonathan Santos, 28, foi preso após simular um assalto e mobilizar policiais militares que inclusive tiveram que utilizar o helicóptero da corporação para fazer o cerco. Inicialmente, o caso que aconteceu na tarde de quarta, dia 18, próximo a um clube de tiro do Balneário Camboriú, Santa Catarina, foi tratado pela polícia como um assalto, baseando o que disseram às testemunhas, duas mulheres para quem ele teria apontado uma arma. Desesperadas, elas fugiram, correram e entraram em uma fábrica, onde pediram para um funcionário chamar a polícia. Além do YouTube, outros homens que estariam portando armas longas do tipo fuzil, deixaram o local em uma caminhonete. Segundo a Polícia Militar, foi montada uma grande operação de cerco para localizar os suspeitos, dada a gravidade da ocorrência que envolveu viaturas, motocicletas e até o helicóptero Águia. Ainda foram montadas barreiras da BR-71, principal rota de entrada e saída da cidade, com agentes dos municípios vizinhos de Itapema e Itajaí mobilizados. As viaturas policiais cruzaram sinais vermelhos, trafegaram pela contramão e excederam o limite de velocidade. Outras ocorrências existentes do sistema que aguardavam o atendimento policial foram deixadas em segundo plano, já que a gravidade de fato exigiu uma mobilização de todos os policiais militares disponíveis, diz a corporação em nota. Depois de 30 minutos de busca, a caminhonete foi achada e estacionada em uma casa do bairro Nova Esperança. A casa foi cercada e o YouTube foi localizado. Foi quando Jonathan Santos disse que estava apenas gravando vídeo em via pública de simulação de um assalto para seu canal. Ele não tinha autorização dos órgãos públicos para fazer a gravação. As armas usadas eram do tipo AIUsoft, arma de pressão, segundo a polícia militar. O YouTube foi preso em flagrante e as armas de equipamento de gravação foram apreendidas e deles havia várias sedas de simulação do assalto. A polícia civil informou que ele permaneceu em silêncio acompanhado de um advogado, mas foi atuado por tentar contra a segurança de serviço de utilidade pública e pela contravenção penal de provocar alarme, anunciando o desastre, o perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Em notas, os advogados Robson e Edésio da Silva e Rodrigo Pacheco Gonçalves, que representam Santos, disseram que os fatos noticiários pelas redes sociais e a impressão não condizem com a realidade dos acontecimentos. E todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas e em breve tudo será devidamente esclarecido. O YouTube já foi levado para um presídio. O YouTube já foi levado para um presídio.